Você ouviu a voz Que eu também já ouvi E sem saber prever O que seria a seguir Os dias vêm e se vão Na lavoura da vida E o labor não é em vão Os nossos pais também Escutaram a voz Não na tormenta mais Na suave brisa Os dias vêm e se vão Na lavoura da vida E o labor não é em vão Nossos frutos crescerão Com os carros em nossas mãos Nossos frutos crescerão Com os carros Com os carros Com os carros Com os carros Atingae